Música No passado dia 29 de junho, a Venda Nova voltou a encher-se de curiosos para assistirem a mais um concurso pecuário organizado pela Junta de Freguesia. Em desfile, 35 animais de raça barrosã, contudo, sem nenhum representante do concelho. Todos os 35 animais vieram dos concelhos vizinhos. Domingos Moura, veterinário municipal, desafiou a população como nos conta. Este concurso ocorreu muito bem, foi mais uma edição. Eu fiz um desafio às pessoas para virem trejadas, digamos, de uma forma tradicional, digamos, reproduzindo aquilo que são os anos 20, 30, quando esta zona estava, digamos, cheia de gado, quando não faltavam, digamos, agricultores que traziam os seus animais a pé ao longo da estrada e enchiam esta feira, em que me dizia um produtor que, quando ele era menino e moço, que ganhava prémios de 50 escudos, ia todo contente para casa, por vezes tirava os sapatos ou os socos para os não gastar, porque faziam falta para a feira seguinte. E de maneira que eu tentei reproduzir e estimulei o orgulho de todos os participantes neste evento, de forma a que conservemos, por muitos e longos anos, este autêntico museu que eu quero que continue vivo. Não devemos deixar acabar isto. Foi de lamentar que no Conselho de Montalegre não aparecesse um só exemplar. Ainda bem que os conselhos vizinhos, cabeceiras, vieira e por aí fora, apareceram com os seus animais, cheios de brilho, cheios de orgulho, e de que não se envergonham de trazer aqui. Todos nós gostamos destas coisas, mas o que é preciso é trabalhar e fazer por elas. Não basta dizer é lindo, é lindo, mas todos temos que trabalhar em conjunto. Jorge Silva lembrou que o concurso pecuário da Venda Nova é um dos mais antigos do país. É mais uma edição do concurso pecuário de Raça Barrosã, possivelmente o último que eu faço como Presidente de Junta. e isto tem um concurso pecuário da Raça Barrosã que é um dos mais velhos, ou talvez o mais velho do país, do Conselho é seguramente o mais velho. E portanto é um evento que se deve manter, na minha opinião, deve-se manter e o meu assessor deve continuar com este evento, porque é uma referência aqui na Venda Nova, e a nível do Barroso é uma referência. E pronto, penso que tudo está dentro da normalidade, tudo tem corrido bem. Estes anos que eu fiz o concurso e a minha junta, tudo correu bem e nunca houve problemas. E estou satisfeito porque hoje também houve bastantes exemplares. Apesar dos 35 animais, o Presidente da Junta da Venda Nova apela aos agricultores do Conselho para que adquiram mais animais de Raça Barrosã. São 35 exemplares, mais ou menos os mesmos, sim. O ano passado acho que foram 35 ou 36 também. Pronto, é uma nota. Para os barrosões, os animais serem do minho, mas eles são de Barroso, foram vendidos para o minho, não é? Porque a maior parte deles eram de Barroso e foram transferidos para o minho, foram comprados pelo pessoal do minho. Pronto, a situação no Conselho é esta, e não é fácil mudá-la. Eu apelo aqui aos agricultores do nosso Conselho para que se faça um esforço. Eu sei que isto é bastante difícil manter um animal todo o ano para depois trazer ao concurso, porque eu reconheço que as participações que se dão, os prémios que se dão, que não são compensatórios de criarem um animal todo o ano, estarem a manter um animal todo o ano para depois receberem 200 ou 300 euros nos concursos. Sobre os prémios deste concurso pecuário, Jorge Silva esclarece. Temos o concurso de Venda Nova, nós em prémios gastamos à volta 3 mil euros. Portanto, o primeiro prémio são 80 euros e a taça e depois vem para aí abaixo, vai descendo, porque não se pode dar muito, porque senão ao fim a soma é muito grande. E as juntas, como sabem, as juntas atualmente não têm grandes condições financeiras para subsidiar muito mais. Acrescenta ainda que o evento, ao longo dos anos, tem vindo a ganhar um novo folgo e está a cada ano melhor e mais concorrido. O alcanço é positivo. Ao longo dos anos eu estou satisfeito porque, pronto, penso que estes eventos têm vindo... Acho que até quando eu entrei para a junta estavam mais fraquinhos um bocadinho. Agora têm vindo a aumentar. E, portanto, isso é um orgulho também para a junta de Frensia e para o pessoal e para mim próprio. Jorge Dantas, presidente da Câmara de Vieira do Minho, também fez questão de marcar presença neste concurso, apoiando os produtores do seu concelho. Tenho sido convidado já há alguns anos para vir cá. Nunca tinha tido a oportunidade, mas hoje, felizmente, consegui vir e senti que era um convite feito com gosto e, portanto, vim para estar também com os meus produtores de gado de Vieira do Minho, porque nós somos vizinhos e também temos esta tradição de fazer concursos pocais. Não tão antigos como este, mas é uma área importante das nossas terras. Os nossos concelhos, como Vieira do Minho, Montalegre e outros vivem muito da agricultura, da terra, do turismo rural. A nossa grande aposta é mesmo o turismo e tudo isto faz parte deste projeto e, portanto, também vim para dar uma palavra de incentivo aos nossos produtores e para estar cá também com os amigos, incentivar, porque é importante continuar com estas tradições. Nuno Souza, Presidente da Associação Nacional de Criadores de Raça Barrosã, deixou ainda o apelo aos criadores para o próximo concurso pecuário acontecer em Salto. O que eu tenho a dizer é que foi um ótimo concurso, tivemos animais de excelente qualidade. É só de lamentar, portanto, os animais serem todos de fora do concelho quando nós temos o celular da raça em Salto, não é? Portanto, nós, a Associação, vamos tentar mudar essa situação e anuncio desde já que, portanto, no concurso em Salto vamos fazer prémios atribuídos para gado só do concelho. Portanto, para além dos prémios nacionais, não é? Porque em Salto, como sabem, é o único concurso nacional de raça barrosã, não é? Para além disso, também vamos, portanto, incentivar e falar com os produtores do concelho para trazerem o gado, de maneira a valorizarmos, portanto, a nossa região e a vincarmos, portanto, a afirmarmos como solar da raça, portanto, não podemos estar a perder, portanto, essa oportunidade, não é? Estes eventos servem também para recordar velhos costumes e tradições. Porque fui criado nisto, em miúdo, agora não, mas em miúdo, fui criado na agricultura e gosto de ver os animais. Tenho pessoas amigas que têm aqui animais a participar e por isso é que eu me desloco aqui, às terras de venda. O senhor vem de? Cabeceiras do oeste. O que é que acha dos exemplares que por aqui desfilaram hoje? Acho uns bons exemplares, quer a nível de animais, portanto, os machos, quer as vacas, portanto, tinha aqui bons exemplares. Acho eu, pelo menos eu gostei. Os participantes mostraram-se bastante satisfeitos com o evento. Muitos deles já participam há vários anos e em várias categorias. A paixão pelo gado de raça barrosã é algo que todos os criadores partilham. Hoje aqui trouxe pouquinhos, porque quando é por as idades eles metem mais animais. Há mais largueza para a gente trazer mais animais. Hoje só trouxe três, porque só metia para três classes. Mamotas e primeiro dente. E para vacas, se houvesse de quatro dentes, tinha mais gado para trazer. Tinha mais três cabeças para trazer de quatro dentes. Quantas vacas têm lá em casa? Dezessete. Dezessete. Dão muito trabalho? Oi, muito. A senhora não imagina. Então o que é que a leva a ter tantas vacas? Barrosãs nesta? É sim, barrosãs. É da raça que eu gosto mais. É. É uma paixão. Isto é uma paixão. Então e as coisas aqui, como é que correram? Correram bem. Então já costuma participar nestes concursos ou não? Costumámos. E é de onde? Guimarães. Qual é o cuidado a ter em especial com este animal? Tem que ter cuidado, porque eles são machos e às vezes são perigosos. E esse também faz chegas de bois ou não? Não, não, não. Isto é só para o concurso. Então é mais mansinho? É, é mais manso. Já por isso tenho a ziar. Então de onde é que vens? De Faf. Então trouxeste quantas vequinhas aqui para participarem no concurso? Seis. Já trabalhas com os teus pais há muito tempo nisto? Não? Gostas? Já. Já trabalho há muito. Já da pequenina. E gostas ou é assim um bocado difícil? Gosto. É bom. E costumas tratar delas por salho de lustro e essas coisas todas? É. Ganhou que prémio? Primeiro. Primeiro prémio de que classe? Classe Baruzã. Classe Baruzã. Então o senhor é de onde? Faf, rebelha. Então há quanto tempo é que produz animais desta raça? Isso é a dona. A dona que está aqui é que sabe. Já quase desde que nasceram. Desde que nasceram? Já há 40 anos. Então há algum cuidado especial para que fiquem assim todas bonitas? Tem que andar sempre com jeito, não é? Sempre limpeza. Limpar os cornos e tudo. Sempre. Para ficar sempre limpa. Então hoje antes de sair de casa puxou-lhe o lustro que está toda brilhante. Já foi aqui. Em casa já foi, mas aqui também. Francisco Pereira, variador da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, fez questão de estar presente dando assim apoio aos produtores de gado de raça Baruzã. É aqui porque todos os anos venho aqui à venda nova, a este concurso pecuário. Tem bastantes agricultores, tanto aqui de Montalegre, como de outros conselhos vizinhos e também de Cabeceiras de Basto. Vim aqui para estar com os agricultores, que eu também tenho algum conhecimento da agricultura e também sou dirigente da Muto de Basto, em Cabeceiras, por isso é que estamos aqui. São bons exemplares e acho que cada vez mais penso que os agricultores estão a ter melhores exemplares e a olhar melhor por eles, que também é um pouco o desenvolvimento da região e do conselho. João Teixeira, júri neste concurso de pecuária, explica quais os requisitos necessários ao gado para obter um bom prémio neste tipo de eventos. Normalmente o gado que aqui passou já é nosso conhecido de outras, de outras feiras. Esporadicamente aparece uma outra aqui de cada região que vamos, que é este caso, mas é sempre mínimo. a maioria já vem de Fáfaga, Guimarães e por aí. O que é que define um animal? Um bom animal de um animal menor? É como tudo, é como as mísseis numa passadeira, é tudo. É a frente, a cabeça, a cauda, a espinha, o mais direito possível, em tudo. Cor, tem tudo a ver, é tudo pontuado, desde a cabeça à cauda. Falou da cauda, como é que a cauda tem que ser para ter mais pontos? Preta. Na classe barrosante tem que ser as sedas pretas. As entradas genitais também pretas, o mais amarelo possível, elas são quase todas amarelas porque se pintam, não é? Mas isso é como também, como os mísseis podem ser de uma cor e depois se aparentam outra. A frente, a cara que seja o focinho mais curto possível, no barrozão, se fosse na outra classe já não era igual. Os cornos bem colocados, o máximo possível direitos, não um abaixo, outro acima, não é? E isso seria que não sejam cegas nem mancas, senão não podem ser primeiras. E primeiras só há uma, não é? Presente neste evento, em representação do município, esteve a variadora da Câmara Municipal de Montalagre, Fátima Fernandes. Ela que se mostrou bastante satisfeita com este concurso e relembrou que estes eventos marcam a nossa identidade enquanto povo de Barroso. Bem, estes eventos são de suma importância. Em primeiro lugar, pela sua antiguidade. E é de manter. Eu lamento sinceramente é ver tanto gado que não é do Barroso, mas ainda bem que há alguém que preserva esta raça. Acho que os nossos produtores de gado, nem que fosse só por uma questão de identidade, de orgulho barrosão, deviam ter alguns animais da raça barrosão, porque são os animais fantásticos. Em primeiro lugar, a beleza, a imponência, foi os exemplares que vimos, são de uma beleza extrema. Depois a qualidade da carne e são um símbolo do nosso concelho. Portanto, é de preservar. Estas iniciativas devem continuar. Aquilo que eu verifico é que parece que cada vez vem menos gente e, portanto, os parabéns à freguesia da Venda Nova, que até instituiu um prémio para a pessoa que traz o maior número de animais. Acho que é uma excelente ideia para nos deliciarmos com estes belos exemplares. Voltou a cumprir-se a tradição com o concurso pecuário de raça barrosã, que aconteceu no passado dia 29 de junho e onde estiveram presentes 35 belos animais de raça barrosã. Contudo, este ano sem nenhum representante do Conselho de Montalegre. Um evento organizado pela Junta de Freguesia da Venda Nova, que juntou algumas centenas de curiosos para assistirem ao desfile dos animais. O evento pretende dar continuidade a um dos concursos pecuários mais antigos do Conselho e do país.